Música Boa tarde pra você! Salve Maria, eu sou o Padre Lúcio Sesquinha e a gente tá ao vivo começando o Rosário da Vida. É, o meu padrinho, o Padre Joarias de Castro, volta depois de amanhã, nessa segunda-feira, pra gente começar bem a semana em que ele volta. Eu tô aqui e eu tô muito feliz de rezar por você agora ao vivo, meio-dia em ponto. Então hoje com a Santa Igreja nós vamos meditar os mistérios gozosos, pega o seu terço, chama todo mundo pra ligar aqui na Rede Vida e a gente dá início a nossa santa oração assim. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, para a equipe aqui do Rosário da Vida, feliz ano novo para vocês, viu? É a primeira vez que eu estou aqui nesse horário e feliz ano novo para todo mundo que é telespectador fiel do Padre Juarez também. Primeiro Mistério Gozoso, nós contemplamos agora a anunciação do Arcanjo São Gabriel, a Virgem Maria com a Lúcia de Andrade, que está em Rio Negro, lá no Sul. Ô Lúcia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, meu anjo, que Deus te abençoe, viu, Lúcia? Me achará? Boa tarde, como é que você está, tá bom? Estou bem, graças a Deus. Ô Lúcia, eu já vou pedir uma gentileza para você, por favor, abaixa todo o volume da sua televisão e me ouça só pelo telefone, tudo bem? Isso, porque senão fica atrasado, né? Ô Lúcia, acho que agora já deu tempo de abaixar o volume e eu quero te perguntar, quais são suas intenções, minha amiga? Ah, tá, tá isso. Ah, vamos ver. Tá me ouvindo, Lúcia? Eu levo por você, pelo tempo que nós rezamos juntos e pela minha saúde e por toda a minha família. Amém. E por toda a turma da minha vida, que eu amo muito. Tá vendo só? Mas são pessoas muito... Querida Nossa Senhora de Fátima, que é a minha mãe. É, nossa. E agora, então? Pelo meu grande padre Juarez. Isso. Para mim, o melhor padre do Brasil, sem dúvida. Eu acho mesmo. De coração. Carlinhos, é verdade, é fazer justo. Padre Juarez não tem igual. Não tem igual. Por isso que é meu padrinho. Lúcia, vamos rezar, então, assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje e perdoa. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe de cair de tentação, mas livrai-se do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, meu princípio, agora e sempre. Amém. Olha, a gente quer agradecer a família da Lúcia, todo o pessoal do Paraná, que Deus abençoe. E agora, gente, no segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Ao vivo, meio de oito, rezamos com a Maria Tereza daqui de São Paulo, capital. Maria Tereza, boa tarde. Ah, ligação caiu. Bom, mas é normal, porque a gente está ao vivo, né? Meio dia e oito. A gente vai ligar outra vez para a Maria Tereza, e se ela atender a ligação, ela continua, então, comigo, rezando ao vivo. Vamos juntos, amigos, pedir pela nossa salvação também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou, então, dar início às Avemarias. Se a Maria Tereza estiver me ouvindo, aí ela continua respondendo o mistério, tá bom? Assim que ela estiver pronta. Eu estou pronta. Aí, Maria Tereza, bem-vinda. E vamos continuar, então, assim. Isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao princípio, agora e sempre, abenço Nossa Senhora de Fátima e Santa Terezinha, rogai por nós Maria Tereza, pedi a intercessão da Santíssima Virgem Maria e de Santa Terezinha por você Muito obrigado, viu meu anjo, por rezarmos ao vivo E agora no terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém Por isso eu vou rezar esse mistério aqui ao lado da imagem da Sagrada Família A gente vai receber a Neide, que está no Rio de Janeiro Seja bem-vinda, Neide Boa tarde Boa tarde Que alegria rezar ao vivo Deus te abençoe, viu Neide? Ah, muito obrigada E quais são as suas intenções, meu anjo? Eu quero que o Senhor me abençoe Amém, Deus te abençoe E eu peço a Deus que abençoe meus filhos Seus filhos Abenço a minha família toda Certo Que acabe com a guerra da Rússia e da Ucrânia E por todos da Rede Vida, que eu não quero esquecer de ninguém Olha só, gente, tá vendo? O povo é carinhoso demais Então agora vamos suplicar juntos, especialmente pelo dom da sua vida também Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora e São José Rogai por nós Obrigado, Neide Um grande abraço a você Continue sempre abençoada E agora ao vivo nós meditamos o quarto mistério gozoso A apresentação de Jesus no templo Quem reza com a gente é a Sueli Que está em Agudos, no interior de São Paulo Sueli, boa tarde Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e com você Sueli? Tudo bem Que bom Deus te abençoe e eu pergunto Amém Quais são as suas intenções? As minhas intenções são para o meu esposo Certo Descobro toda a minha família Família E por esse mês que eu passo o ano Parabéns E a todos vocês da Rede Vida Muito obrigado Que o seu aniversário se repita por muitas vezes repletos de saúde e de harmonia São os meus sinceros votos Obrigada Por isso a gente pede assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, eu desejo que você tenha muita saúde, Sueli. Parabéns já pelo seu aniversário. Um abraço a sua família e agora no Quinto Mistério Gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nós rezamos pedindo que todos nós também encontremos sempre Jesus. Vamos rezar com a Maria Luíza, que está em Santo André, no ABC. Maria Luíza, boa tarde. Boa tarde, padre. Fala mais alto, padre, que eu tenho problema no ouvido. Claro, vou falar. Eu uso o aparelho no ouvido. Fala mais alto, padre. Tá bom nesse tom? Tá bom? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo melhor. Maravilha. A sua bênção, padre. Deus te abençoe e Nossa Senhora te proteja. E eu quero... Eu peço bênção também pra minha saúde. Certo. Pra minha filha, Tânia. Tânia. Pela alma do meu marido, Luiz Silva, que faleceu há um ano e cinco meses. E também saúde pra minha irmã, Maria Leda, que mora em Olímpia. Olímpia. Ela faz 81 anos, dia 20, sexta-feira. Parabéns pra ela, a gente tá rezando. Olímpia é pertinho de São José do Rio Preto, Barretos, conheço também. Eu peço também pra mim, padre, eu sinto muita dor na cabeça. Sei. Todo dia. Todo dia. Uma dor muito forte na cabeça. Sei. Ter ido no médico, tomado remédio, mas não melhora. Todo dia, todo dia é dor de cabeça, padre. A gente fica preocupado, mas olha, não descuido da saúde, minha recomendação, e a gente vai rezar também. Juntos, com confiança, entreguemos também essa dor nas mãos do Senhor, que é misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora sempre amém Nossa Senhora e São José, rogai por nós Olha, eu tenho certeza que Nosso Senhor vai ouvir nossas preces Maria Luísa, um grande abraço a você Que Santo André te abençoe E agora chegou o momento da Salve Rainha Nós estamos ao vivo, meio dia 24 Nós queremos rezar especialmente por todos os telespectadores da Rede Vida Coloco também a alma do Papa Emérito Bento XVI Que ele interceda dos céus por nós, pela Santa Igreja E por você, agora que precisa também de uma bênção Reza comigo assim Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E agora a bênção ao vivo Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Padroeira da Rede Vida De todos os santos e anjos Desça sobre você, sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Gente, é verdade Rodolfo Hoje eu vou estar no Bendita Hora Às três da tarde ao vivo E eu vou rezar o Santo Terço com você Às cinco para as seis Também às oito da noite O tema hoje é pensão? Ah, tema bom Tema bom Carlinhos, vai preparando as perguntas Tá bom Gente, então até às três horas E depois com o Santo Terço Às cinco para as seis Boa tarde, amigos Salve Maria Cheia de graça Rogai por nós, pecadores tão sós Que recorremos a vó